Onde morar aqui em Florianópolis? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal do Loucos por Floripa e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre alguns bairros aqui da ilha de Florianópolis obviamente não vou estar falando sobre todos os bairros porque até então são muitos bairros, né? Obviamente, mas eu vou estar falando a característica dos bairros principais que pelo menos eu acho, beleza? E pessoal, de quebra eu vou estar dando a minha opinião sobre quais são os melhores bairros aqui de Florianópolis então fica comigo até o final do vídeo que eu prometo que eu vou estar te ajudando aí com essas dicas, beleza? E pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente eu vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina na famosa Ilha da Magia e galera, se tu curte esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, Santa Catarina não perde tempo, te inscreve aqui no canal porque eu lanço três vídeos por semana com conteúdos relacionados a Florianópolis, Santa Catarina conteúdos para quem quer vir morar aqui em Florianópolis e conteúdos para também quem quer vir conhecer a Ilha da Magia, beleza? E que tipo de conteúdo é esse? Galera, são conteúdos dando dicas de como vir morar aqui, quais são os melhores preços de aluguéis, como comprar casas, enfim e também dicas para quem quer vir conhecer as melhores praias, quais são os melhores passeios, quais são os melhores roteiros e restaurantes então tudo relacionado a Florianópolis eu tenho aqui no canal, tá? Então te inscreve aí no canal, o link do meu Instagram também que se chama Loucos por Floripa, eu vou deixar o arroba aqui para vocês tá aí na descrição do vídeo e me acompanha lá pelo Instagram porque eu mostro a minha vida diária aqui em Florianópolis então por lá eu lanço bastante conteúdo para vocês também, tá? Então segue lá, arroba Loucos por Floripa e bora lá para o vídeo E aí pessoal, começando o vídeo aqui eu tenho que falar uma observação para vocês que é super importante eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu sempre reforço para vocês porque galera, isso realmente é muito importante, tá? Então prestem atenção no que eu vou falar para vocês Galera, Florianópolis é uma ilha que tem 58km de baixo acima e uns 20 a 30km da esquerda para a direita, tá? De leste a oeste e de norte a sul, beleza? Então ela é uma ilha achatadinha assim e compridinha assim, beleza? E tem uma parte dela que fica no continente, que é bem pouca, tá? Uma partezinha que fica no continente, atravessou a ponte e a ilha, tá? Essa é a Florianópolis, tá? Então o que acontece galera? Florianópolis, cada bairro de Floripa é como se fosse uma cidadezinha, beleza? Então o que isso quer dizer pessoal? Que cada bairro basicamente é uma cidade com público e um lugar diferente, tá? Por exemplo, tá? Eu sempre dou esse exemplo para vocês Quem mora no centro de Florianópolis tem um estilo de vida totalmente diferente de quem mora no norte da ilha de Floripa e de quem mora no sul da ilha também, tá? Então são lugares totalmente diferentes Ao mesmo tempo as praias e os bairros que são no norte da ilha de Florianópolis são totalmente diferentes, por exemplo, das praias do sul da ilha, tá? E como também praias que tem, bairros que tem, por exemplo, no próprio norte da ilha de Florianópolis São diferentes também de bairros que também tem dentro do norte da ilha como, por exemplo, Ingleses e Jurerê Internacional, tá? São dois bairros diferentes com dois públicos bem diferentes também Então o que acontece galera? Depende de muita coisa, tá? Depende muito do seu poder aquisitivo Seu poder financeiro, né? Obviamente do quanto você tem de grana E depende muito para o que você quer Para a sua vida, tá? Você tá vindo aqui pra Florianópolis por quê? Qual é o motivo de você vir morar aqui? Todos nós temos um motivo, tá? Eu, por exemplo, eu vim embora pra Florianópolis principalmente pela segurança porque da onde eu venho tava muito, mas muito complicado muito perigoso e fora isso eu queria diminuir o ritmo de vida e eu vim pra um lugar mais tranquilo, tá? Então eu vim pro Rio Vermelho, tá? Que é o lugar mais afastado aqui em Florianópolis fica ao extremo norte da ilha de Floripa e eu basicamente moro no meio do mato, tá pessoal? Atrás da minha casa aqui tem uma fazenda então é um estilo de vida totalmente diferente é o que eu queria é o que eu procurava então foi por isso que eu vim pra cá, tá? Então assim, pessoal depende muito do que você quer pra sua vida não quer dizer que você tá vindo pra Florianópolis que basicamente você quer viver na praia, tá? Porque Floripa não é só praias obviamente são 42 praias diferentes mas se você quiser ter um estilo de vida um pouco mais cidade você também pode morar no continente ou morar no centro da cidade, tá? Então a primeira pergunta que você deve se fazer é o que você veio fazer aqui em Florianópolis e o porquê você quer vir morar aqui, tá? Você respondendo essa pergunta aí você começa a pensar aonde você deve vir morar aqui em Florianópolis, beleza? E começando sobre os bairros aqui de Floripa eu vou começar com alguns bairros da região do continente da ilha de Florianópolis, tá? E alguns bairros aqui do continente de Florianópolis eu anotei alguns obviamente não anotei todos é Capoeiras, Estreito e Itaguaçu, tá? Na volta ali também tem outros lugares como São José como, por exemplo, Campinas, tá? É tudo bem próximo um lugar do outro, tá? E como seria esses bairros, tá, pessoal? São bairros mais centralizados eles ficam no continente e o continente basicamente fica a região da logística de Florianópolis é onde todas as coisas chegam, tá? Chegam no continente pra depois entrar na ilha então quem trabalha com logística quem trabalha mais nessa parte de transporte ou nessa parte que tu tem que ficar numa região mais central eu te aconselho a ir morar no continente, tá? Porque o continente basicamente fica tudo o que você precisa, tá? Tudo fica no continente da ilha, tá? Então se tu quer saber onde é a fonte de tudo em Florianópolis vai pro bairro dos bairros que ficam no continente da ilha e o ponto positivo de você morar nesses lugares é que você vai ficar bem centralizado o custo de vida é muito mais barato você vai conseguir aluguéis mais baratos obviamente dependendo do bairro, né? Se você for pros bairros mais próximos ao centro obviamente vão ser mais caros mas comparado com a ilha com certeza o continente é um pouco mais acessível se você for um pouco mais pra trás, tá? Não tão longe do centro também, tá? Então o continente é uma boa pedida porque você vai ficar super bem localizado é uma pegada mais cidade mais metrópole, tá? Você vai ter um estilo de vida mais de cidade mesmo, tá? Não tão praiano mas ao mesmo tempo também você vai estar próximo de todas as praias de Florianópolis você vai poder decidir pra qual praia você vai porque você vai ficar entre 15 a 30 km de distância das praias e ao mesmo tempo você não tem só a opção das praias de Florianópolis você também tem a opção das praias da Palhoça e as praias um pouco mais pra cima como Governador Salso Ramos então você vai ficar no meio de tudo e você vai poder decidir para onde você vai com um leque de mais de 50 praias diferentes, tá? então o continente sim é uma baita pedida e é um baita lugar para você morar também e agora eu vou falar aqui sobre a região central da ilha de Florianópolis, tá? como o bairro da Agronômica que é ali basicamente a beira-mar norte onde é um lugar mais caro, tá, pessoal? A Agronômica fica os prédios da galera que tem mais dinheiro é a famosa beira-mar norte um dos lugares mais caros de Florianópolis então essa região aí do centro de Floripa da beira-mar norte é uma pegada mais central de cidade mesmo, tá? tem ali a beira-mar norte você pode dar uma corrida ali você vai ter um estilo de vida um pouco diferente mas essa é uma pedida para quem tem mais grana, tá? quem tem um poder aquisitivo melhor a beira-mar norte é uma baita escolha e é um lugar centralizado, tá? outras opções que você tem do centro de Florianópolis para morar também é o Itacurumbi, Corrego Grande e Trindade também, tá, pessoal? esses três bairros são bairros que ficam na volta da UFSC geralmente são bairros mais universitários, tá? a grande maioria das pessoas que moram nesses bairros aí são estudantes, tá, pessoal? então esses três bairros aí são bairros mais universitários se tu vai estudar na UFSC eu te aconselho a morar num desses três bairros que são bairros excelentes também você vai ter uma pegada mais cidade, não tão praiana mas ao mesmo tempo você vai poder ir para praias como a Praia Mola ou o Campeste que são as praias mais próximas de você mas ao mesmo tempo também você vai estar bem centralizado então você vai poder decidir para qual praia você vai, tá? então é uma baita pedida esses três bairros aí para quem vai estudar na UFSC ou para quem quer ter um estilo de vida um pouco mais cidade e não tão praiano depois tem alguns bairros um pouco mais centro-norte, beleza, pessoal? como o Monte Verde, por exemplo, que é um bairro mais popular e do lado do Monte Verde ali tem Sacoco Grande, tá? que fica atrás do shopping, do Floripa Shopping ali e é um lugar um pouco mais popular, mais acessível é um bom lugar também para morar, beleza? outro lugar que daí já é com poder aquisitivo melhor e daí esses são um dos melhores bairros para se viver aqui em Florianópolis é Cacupé e João Paulo, tá? esses são bairros mais de alto padrão, tá? mais apartamentos onde você vai ter um dos pontos do sol mais bonitos de Florianópolis são nesses dois bairros, tá? Cacupé e João Paulo são lugares excelentes vocês vão encontrar casas excelentes e prédios excelentes, tá? fora isso, é um lugar que é bem próximo ao centro de Floripa você vai estar muito próximo do centro e também muito próximo das praias no norte da ilha de Florianópolis onde fica a região mais turística da ilha, tá? então João Paulo e Cacupé são lugares caríssimos mas são um dos melhores bairros também aqui de Florianópolis, tá? mas obviamente tem outros bairros também que talvez são até melhores que esses que eu vou deixar mais para frente do vídeo aí para vocês então fiquem ligados, beleza? passando João Paulo e Cacupé tem Santo Antônio de Lisboa e Sambaquita Santo Antônio de Lisboa é um bairro onde tem mais restaurantes então é um lugar bem mais bem turístico e ao mesmo tempo tem muitos moradores mais nativos aqui da ilha como passando Santo Antônio e Sambaquita Sambaquita é bastante nativo da ilha, bastante pescadores é um lugar lindíssimo tem um dos foros do sol mais bonitos aqui da ilha de Florianópolis e é um baita lugar para você morar também, tá? então Santo Antônio de Lisboa e Sambaquita também é uma ótima escolha para você porque você vai ter uma qualidade de vida excelente morando nesses dois bairros e o preço varia muito, não é tão caro e nem tão barato então é um preço bem mediano, beleza? e pessoal, passando esses dois bairros aí existe o bairro do Ratones ali e Vargem Pequena, tá pessoal? esses dois bairros são dois bairros bem isolados eles já ficam mais ao norte da ilha fica basicamente no meio da ilha de Florianópolis e é a região mais... como é que eu posso dizer para vocês? mais de sítios e campos, beleza? para quem curte mais campo, eu indico esses dois lugares, beleza? Ratones e Vargem Pequena Vargem Grande também é um baita lugar para quem curte campo porém são lugares bem isolados, tá? principalmente o Ratones, dependendo da zona que você for morar não vai funcionar nem a internet, tá? então Ratones é um lugar bem, mas bem isolado e bem no meio do campo mesmo porém, para quem curte natureza e quem curte essa pegada mais campo aí é uma boa indicação de lugar para você morar também, beleza? depois mais para cima nós temos Daniela e Jurerê Internacional que vocês já sabem que são os lugares mais caros de Florianópolis de Jurerê Internacional é uma cópia de Beverly Hills e Miami é um lugar caríssimo, tá? é um lugar mais para quem tem muita, mas muita grana mesmo porém, o estilo de vida de Jurerê Internacional obviamente é uma pegada de filme porque é um dos lugares mais seguros de Florianópolis, né? e você vai ter um estilo de vida de filme mesmo, tá pessoal? então Jurerê Internacional e Daniela também Daniela é um pouco mais simples, mas é mais caro também você vai ter um estilo de vida mais praiano, beleza? então para quem está procurando mais um estilo de vida nessa pegada mais praia, ostentação e dinheiro esses são dois ótimos lugares para vocês morarem também, tá? passando Jurerê Internacional tem Canas Vieiras, tá pessoal? Canas Vieiras é o lugar mais turístico de Florianópolis ao meu ver, tá? porque a grande maioria do foco dos turistas vão para Canas Vieiras, tá? tem muito, mas muito gringo lá em Canas para quem curte essa pegada assim mais de turismo eu te aconselho ir para Canas Vieiras é um preço mais acessível Canas Vieiras mas entenda que se você for morar em Canas Vieiras a alta temporada é muito, mas muito cheio, tá? vai ter turista de dezembro a abril, tá pessoal? depois de março ali dá uma baixada, mas tem bastante gente, tá? mas assim ó, passou a segunda quinzena de dezembro até março, pessoal é muita, mas muita gente em Canas Vieiras não tem espaço nem para andar nas ruas mas se você curte esse estilo de vida nessa pegada eu te aconselho a ir para Canas Vieiras, tá? em compensação no inverno, Canas Vieiras é um dos melhores bairros para se viver aqui em Florianópolis ele fica mais vazio e ele tem uma qualidade de vida incrível, tá pessoal? então Canas Vieiras com certeza também é uma baita pedida para quem quer ter um estilo de vida mais praiano o ponto negativo de morar em Canas Vieiras é que você vai estar mais longe do centro e eu aconselho a quem morar mais ao norte dele de Florianópolis que tenha no mínimo uma moto, um carro, tá? essas são as minhas dicas para quem for morar ao norte da ilha passando Canas Vieiras também temos Cachoeira do Monte Jesus em Ponta das Canas, Praia Brava são lugares mais isolados do norte da ilha mas que você tem um estilo de vida incrível, tá pessoal? principalmente na Cachoeira do Bom Jesus é um preço um pouco mais caro, obviamente mas a qualidade de vida que você vai ter nesse ambiente é incrível, tá? mas eu indico as pessoas que morarem nesses lugares ou que trabalhem home office ou que trabalhem no norte da ilha mesmo, tá? porque, obviamente, na alta temporada vai ser quase impossível você descer do norte pra ilha pro centro porque é muito longe porque o trânsito é muito, mas muito movimentado, tá? então quem quer morar desses ambientes eu indico que trabalhe na região ou que trabalhe home office, beleza? passando esses dois lugares chegamos no Ingleses, tá? pessoal, em Ingleses com certeza a praia é que mais tem pessoas, tá? Ingleses basicamente é uma cidade no norte da ilha de Florianópolis e tem tudo aqui, tá? também é um dos lugares mais acessíveis no norte da ilha de Florianópolis por isso que você ouve ou conhece tanta gente que mora aqui no Ingleses, tá? e pessoal, em Ingleses basicamente tem tudo, tá? e eu aconselho a quem morar nos Ingleses que trabalhe aqui nos Ingleses ou também trabalhe home office porque descer dos Ingleses pro centro realmente é muito cansativo, tá? se eu não me engano, a distância dos Ingleses até o centro dá entre 25 a 30 km de distância então é bem longe mesmo, tá pessoal? então quem vir morar aqui no Zinga eu te aconselho que você tenha um carro ou uma moto, tá? pode andar de ônibus, pode mas com certeza você vai sofrer bem mais, tá galera? aliás, quem quiser vir morar aqui pra essa região no norte da ilha ou em Florianópolis eu vou deixar uma outra indicação de vídeo vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês onde eu dou dicas pra quem quer alugar apartamentos ou casas aqui em Florianópolis dou bastante dicas para você não cair em golpes aqui em Floripa que acontece muito com aluguéis então clica nesse vídeo aí que eu dou ótimas dicas para ajudar vocês assistam depois desse vídeo aqui, obviamente, beleza? e continuando, pessoal o Ingleses é dividido em duas partes basicamente, tá? a parte mais do Ingleses do Rio Vermelho e a parte da Gaivotas que é o Ingleses Norte e o Ingleses Sul basicamente, tá? então o que que acontece? o Ingleses do Rio Vermelho é a parte mais central do Ingleses ali onde tem tudo que tem a famosa rua da João Roberto, tá, pessoal? e a parte da Gaivotas é uma parte mais elitizada, tá? a parte da Gaivotas, obviamente ela é mais planejada as ruas são melhores e os prédios e as casas também são melhores, tá? quem mora na Gaivotas tem uma qualidade de vida acima da média porque você vai poder ir pra Brilha da Praia todos os dias, tá? então se tem um poder aquisitivo melhor quero vir morar nos Ingleses te aconselho aí pra Gaivotas, tá? se tu tem um poder aquisitivo menor procura o Ingleses do Rio Vermelho ou ou São João do Rio Vermelho que é onde eu moro, tá? São João do Rio Vermelho é mais abaixo do Ingleses do Rio Vermelho e fica basicamente entre a Barra da Lagoa e o Ingleses, tá? que fica toda a costeira da Praia do Moçambique, tá? é um lugar mais barato é um dos lugares mais baratos da Ilha de Florianópolis, tá? teoricamente as pessoas dizem que aqui é mais perigoso eu não acho, tá? eu tô morando aqui há um ano eu não tô achando tão perigoso quanto dizem que é estou adorando morar aqui mas tem alguns problemas morar aqui, tá? por exemplo aqui não tem basicamente nada, tá? eu moro aqui porque eu tenho carro, tá, pessoal? e tem que ter locomoção pra morar aqui, tá? muita gente não tem e sofre, tá, pessoal? então eu aconselho a quem vir morar aqui em São João do Rio Vermelho que você no mínimo tenha um carro ou uma moto porque é bem isolado de tudo, tá? eu moro basicamente num lugar que tem mais campo então os bares e os mercados daqui são mais caros porque são mais isolados, tá? em compensação eu tô no meio da natureza mas o ponto negativo é que eu tô longe de tudo, tá, pessoal? eu só vivo aqui porque eu ganho boa parte da minha renda na internet faço Uber e a minha esposa trabalha home office, tá? você morar aqui e trabalhar no centro é quase que impossível e é muito inviável muitas pessoas fazem isso conseguem, mas obviamente é muito desgastante então se você vir morar aqui no São João do Rio Vermelho tenha pelo menos uma moto ou um carro pra você não sofrer tanto, beleza? e pessoal agora vamos descer para o sul da ilha, beleza? os lugares mais isolados do sul da ilha é Tapera e Ribeirão da Ilha aquela região ali aquela parte ali tem mais nativos de Florianópolis os marézinhos você vai encontrar nessas regiões, tá? são lugares bons também eles não são tão longes assim do centro, tá? mas não são tão pertos também são lugares mais viáveis tá, pessoal? mas são lugares um pouco mais isolados como eu disse, tá? para quem curte mais o sul da ilha eu também indico esses dois lugares aí mas vai ter mais nativos pessoas mais antigas do lugar então vai ter mais pescadores é um estilo de vida diferente, beleza? depois tem o Campeche que pra mim é um dos melhores lugares para viver aqui em Florianópolis é a região do Campeche que é um lugar incrível, tá? o Campeche ali é dividido pelo Novo Campeche que é uma parte mais nova do Campeche onde tem apartamentos e casas mais elitizadas é um dos melhores lugares da ilha para morar é no Novo Campeche inclusive quem tiver interesse em comprar casas lá me chama no direct que eu tenho contato da galera que vende as casas aí do Novo Campeche beleza? também tem ali a região do Morro das Pedras mais pra baixo Armação e Matadeiro que daí você vai ter um estilo de vida mais natural mais beira de praia e bem mais natureza mesmo tá? então quem tá procurando um estilo de vida assim pra viver na beira da praia que vai viver lá mesmo em home office ou enfim eu indico mais Morro das Pedras Matadeiro e Armação que são lugares bem isolados aqui em Florianópolis subindo um pouquinho mais pra cima tem o Rio Tavares que pra mim é um dos melhores lugares aqui de Florianópolis com certeza é o Rio Tavares você tem uma qualidade de vida incrível é um lugar lindíssimo uma vibe maravilhosa é um dos meus lugares favoritos é o Rio Tavares tá pessoal? e o Rio Tavares ele fica um pouco abaixo da Lagoa da Conceição e fica entre o Campeche e a Lagoa da Conceição é um lugar incrível tá? Lagoa da Conceição também pra quem curte um estilo de vida mais digamos solteiro tá? a grande maioria das pessoas que moram na Lagoa são pessoas solteiras pessoas que não são apegadas a nada e o que eu quero dizer com isso é que são pessoas que curtem mais a natureza pessoas que tem um estilo de vida mais hippie tá? e que curtem morar em por exemplo em hostels enfim é um lugar muito fácil de você fazer amizades e pra quem tá procurando um estilo de vida mais livre um estilo de vida mais desapegado e não tão apegado a coisas físicas eu aconselho aí na Lagoa da Conceição que essa é a vibe do ambiente e é um lugar muito mas muito fácil de você conhecer pessoas do mundo inteiro e também fazer muitas mas muitas amizades lá também beleza? pessoal eu vou dar uma outra indicação também aqui pra vocês de vídeo que eu fui eu vou deixar aqui em cima o cardzinho onde eu fui no restaurante aqui perdão eu fui no supermercado aqui em Florianópolis e filmei todos os preços dos produtos pra vocês terem mais ou menos uma dimensão de quanto custa os produtos aqui no supermercado com certeza vai ajudar muitos de vocês vou deixar o cardzinho aqui clica aqui e vai assistir esse vídeo depois desse aqui beleza? então é isso pessoal eu fiz um resumo de alguns bairros aqui de Florianópolis como eu havia prometido pra vocês no início do vídeo eu vou dar minha opinião sobre quais são os melhores bairros aqui de Florianópolis ao meu ver tá? região central obviamente agronômica ali é um baita bairro pra morar capoeiras é um baita bairro pra morar também pra quem tem um poder aquisitivo maior obviamente o melhor sempre é mais caro né pessoal? Cacupé e João Paulo são ótimos lugares pra quem quer ficar entre o centro e as praias também Campeche é um baita lugar pra morar Rio Tavares como eu disse também é um ótimo lugar pra morar beleza? Norte da Ilha a minha opinião sobre o Norte da Ilha Gaivotas no Inglês é um ótimo lugar pra morar tá? é um dos melhores Jurerê Internacional óbvio né? por ser o que é depois de Jurerê Cachoeira do Bom Jesus também é um baita lugar pra morar tá? essa é a minha opinião dos melhores bairros pra se morar pelo menos ao meu ver tá? lembrando que é só a minha opinião cada pessoa tem sua opinião cada pessoa tem seu estilo de vida Lagoa da Conceição também é um lugar legal de morar pra quem é desapegado tá? e quem quer fazer novas amizades como eu disse Lagoa da Conceição é um dos melhores lugares também beleza pessoal? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá? se eu te ajudei de alguma forma com essas informações aí você se sentiu grato pela minha ajuda não perde tempo e se inscreve aqui no canal do Loucos pro Floripa porque como eu disse eu lanço semanalmente de 2 a 3 vídeos por semana ajudando vocês beleza? todo o meu conteúdo é pra te ajudar beleza? eu só faço isso para ajudar as pessoas e se você quer me retribuir pela minha ajuda também eu peço que você deixe o seu like e que se puder comentar o vídeo ou melhor ainda se você achou esse vídeo extremamente útil e você acha que deve compartilhar para uma pessoa que precisa assistir esse vídeo compartilhe esse vídeo que você vai estar me ajudando muito mas muito a crescer o meu canal e a estar ajudando mais pessoas também beleza? lembrando vocês também que eu tenho um Instagram que se chama Loucos por Floripa tá? vou deixar o arroba aqui na tela pra vocês o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo aí me segue lá no Instagram porque eu mostro a minha vida diária e por lá eu dou bastante dicas pra vocês também beleza pessoal? e pessoal antes de terminar o vídeo aqui eu vou deixar duas indicações de vídeos que vai com certeza ajudar vocês tá? e uma da indicação de vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês é como conseguir emprego aqui em Florianópolis vou deixar nessa parte aqui onde eu dou dicas de como vocês conseguirem empregos e outro vídeo que vai ajudar muito mas muito você nessa caminhada para vir morar aqui em Florianópolis é uma dica sobre aluguéis tá? onde eu atento vocês nos golpes que tem aqui em Florianópolis e dou as melhores dicas para você poder alugar um imóvel sem se incomodar aqui em Floripa tá? então bora acompanhar esses meus vídeos aí bora maratonar o canal que eu tô aqui pra te ajudar beleza? até o próximo vídeo fui! bora maratonar bora maratonar bora maratonar